Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078-90, que trata, a bem da verdade, da proteção ao consumidor. Então nós vamos tratar aqui de conceitos de consumidor, fornecedor, dos direitos do consumidor, das práticas que ocorrem nessa relação consumidor-fornecedor, tá certo? Então você vai visualizar aqui comigo a parte teórica da matéria e também resolução de questões, porque eu vou, na verdade, resolvendo questões a partir do momento que trago para vocês a teoria, a parte teórica da matéria, tudo bem? Qual que é o intuito disso? O intuito é você entender como que o assunto pode ser abordado na prova de concurso, ok? Então quero que você acompanhe aí comigo, vamos lá, que nós temos aí muitos assuntos a serem tratados. Bom, como você pode ver aqui, o título 1 diz, dos direitos do consumidor, disposições gerais, artigo 1º, o presente código estabelece, olha só, gente, normas de proteção, ok? E defesa do consumidor de ordem pública e interesse social nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal e o artigo 148 de suas disposições transitórias. Então nós observamos que a lei 8.078 barra 90, ela na verdade regulamenta, né, um direito constitucional, um dispositivo, aliás, dois dispositivos constitucionais e ainda uma disposição transitória, né, que vai falar sobre normas de proteção e defesa do consumidor, tudo bem? E aí o artigo 2º traz justamente o conceito de consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então quero chamar sua atenção para esse conceito que aqui vai falar para a gente que é pessoa física ou pessoa jurídica, né, porque a pessoa jurídica, opa, pessoa jurídica, ela também adquire produtos, serviços, mas veja, vai ser considerado consumidor e consequentemente protegido por essa lei, aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final, certo? Ou seja, para o seu consumo. Então, olha só que interessante. Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ela adquire um produto, uma matéria-prima, por exemplo, né, adquire uma matéria-prima para transformar aquela matéria-prima num produto acabado ou adquire um bem, um material para revender esse material. Então, nesse caso, nesse sentido, não estará essa pessoa sendo protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ela não é destinatário aí final do bem, do produto, certo? Deu para entender? Aí você fala, pô, mas essa pessoa não vai ter nenhum tipo de proteção? Vai. Mas aí é no direito civil, certo? Aí no direito civil, ela vai ter toda a proteção necessária aí da relação, dessa relação comercial. Por quê? Porque ela não é destinatário final. Deu para entender? Então, vamos lá. Uma pessoa jurídica adquire, por exemplo, um computador para que seu funcionário possa utilizar lá no seu dia a dia. Essa pessoa jurídica vai ser considerada, no caso aí, destinatário final? Sim. Vai ser, por quê? Porque o computador é para o uso da instituição. Essa pessoa jurídica adquire uma mesa, uma cadeira, né, para escritório. Vai ser considerada pessoa consumidor? Com certeza absoluta. Armários, móveis e assim por diante. Mas a partir do momento que ela adquire computador, mesa, cadeira, para revender, já era. Já não vai ser mais considerado consumidor. Não só a pessoa jurídica, para deixar bem claro para vocês, tá? Mas também a pessoa física, ok? Bom, o parágrafo único diz assim. Equipara-se a consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, nós temos uma coletividade de pessoas, um conjunto, né, de pessoas, um grupo, podemos dizer assim, certo? Mesmo que indetermináveis, mesmo que você não consiga determinar essas pessoas, uma por uma, e sim você determina ali o grupo no caso, elas também serão consideradas consumidoras, desde que a mesma coisa, tá? Desde que o produto ou serviço que tenha adquirido seja para o seu uso, né? Ou seja, como destinatário final. Tudo bem? Legal. Então, dando continuidade, nós temos agora aqui no artigo terceiro, um conceito de fornecedor. Quem é fornecedor perante o Código de Defesa do Consumidor? É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades, então tem que desenvolver algum tipo de atividade, viu? Então, produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, certo? Então, quando uma pessoa, ela produz, ela transforma, ela importa, ela exporta, ela distribui, ela monta, ela comercializa produtos ou serviços, aí essa pessoa passa a ser entendida aí como um fornecedor, tá? Tá vendo, ó, toda pessoa física ou pessoa jurídica, inclusive entes despersonalizados. Os entes despersonalizados são aqueles entes que, pela justiça, perdeu lá a sua personalidade jurídica. Ah, por quê? Porque, na verdade, muitas vezes estão numa concordata, entraram em falência e aí, mesmo assim, ainda estão, né, evidentemente, fornecendo algum tipo de bem, algum tipo de produto, algum tipo de serviço. E aí, para que a administração não perca aí a possibilidade, por exemplo, se fizer alguma coisa de errado, né, prejudicar o consumidor, colocaram como entes despersonalizados também. A gente pode pensar aqui também nas pessoas que estão ainda num processo de transição entre pessoa física e pessoa jurídica. Os entes despersonalizados, camelôs, por exemplo, podem ser entendidos assim e, consequentemente, precisam respeitar os ditames da Lei 8.078, barra 90, ok? Veja também que, seja pessoa jurídica pública ou pessoa jurídica privada, ainda assim, também será considerado fornecedor. Então, veja que interessante, né, as entidades públicas também são entendidas como fornecedoras aí de produtos e serviços. Ok? Legal, o parágrafo primeiro traz um conceito aqui para a gente de produto. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, certo? Então, bem simples aqui o conceito, não tem muito segredo. Então, por exemplo, você vai, né, numa loja, compra um armário, certo? Compra um armário. Então, isso é o quê? Um bem móvel. Um bem móvel. Você compra um terreno, você compra um imóvel, né, uma casa, um apartamento. Então, logo você terá o quê? Um bem imóvel. Porque o bem móvel é o solo e tudo que o incorpora. O solo e tudo que o incorpora, e esse incorpora pode ser de maneira natural ou artificial. Por exemplo, a pessoa vai lá, faz uma casa, né, naquele terreno que ela comprou, então ela tem o quê? Um imóvel. Beleza? Naquele imóvel lá, comprou uma chácara e tem lago, tem mina de água, tem árvores. Então, isso também pertence ao imóvel, logo, faz parte ali do solo. Então, logo, bem móvel também, evidente. Bem material, aquilo que é tangível. Bem material, aquilo que é intangível. No caso aqui, pessoal, poderia ser, por exemplo, uma marca, né? Então, alguém, por exemplo, adquire uma marca, uma patente, alguém adquire direitos. Aqui a gente pode pensar também em ações, em títulos, por exemplo, no caso dos bancos, né? Certo? Então, são entendidos aí como bens imateriais, ok? E temos aqui também o conceito de serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Olha só, isso aqui é importante você guardar. Inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitário, ou seja, de crédito de seguros, tá? Salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, veja, ó, pra algo ser entendido como serviço, basta você visualizar na sua questão que é uma atividade. Uma atividade fornecida no mercado de consumo. Pode ser uma atividade bancária, uma atividade financeira, uma atividade de crédito, uma atividade de seguros, por exemplo. Tem que ser mediante remuneração, ou seja, a pessoa está pagando por aquilo. Inclusive é interessante, né? Atendimento bancário, de uma certa forma, você está pagando por esse serviço, tá? Já que você tem uma conta lá no banco, tal, essa coisa toda. E aí, toma cuidado, né? Que atividades relacionadas a relações de caráter trabalhista não entra, tá vendo aqui, ó, exceto, salvo, as decorrentes de caráter trabalhista. Ok? Por quê? Porque as decorrentes de caráter trabalhista, aí vai lá pra justiça do trabalho e não aqui para o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Tudo bem? Então, entendemos legal aí qual o significado de fornecedor, significado de produto, significado de serviço e, claro, significado de consumidor. Vale lembrar também que o consumidor também pode ser entendido, deixa eu botar lá, ó, consumidor. Aqui fala que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. É, por exemplo, né, tem alguns tipos de produtos que as pessoas compram e elas não, só pra deixar claro, tá? E elas não fazem nenhum tipo de cadastro. Os produtos de conveniência, produtos de massa, por exemplo, certo? Ali são entendidos como consumidores, mesmo que você não consiga determinar quem são essas pessoas que compraram os produtos, ok? Outra coisa também, as pessoas vítimas do produto ou do serviço também serão consideradas aí consumidoras, certo? Beleza? Imagina, a pessoa não comprou o produto, mas ela foi vítima de algo que ocorreu, que aconteceu. Então, ela também será considerada consumidora. Imagina, vamos imaginar aqui uma situação, tá? A pessoa vai participar de algum lugar, em algum lugar, e ela consome um determinado produto que ela não adquiriu, ela não adquiriu, e essa pessoa passa mal, essa pessoa passa mal por conta de ter adquirido esse produto, tá? Por ela ter adquirido, não, perdão, por ela ter consumido esse produto, ela é vítima ali no caso, ela vai ser considerada consumidora, ok? Beleza? Tá? A pessoa está no supermercado, ok? Tem um produto ali perigoso, e esse produto perigoso acaba criando um mal-estar ali nas pessoas que estão naquele supermercado, que não vão adquirir aquele produto, mas como eu falei pra você, né? Por elas estarem ali, acaba de uma certa maneira, né, criando um mal-estar naquelas pessoas, tá bom? Pode ser um produto aí venenoso, alguma coisa assim, que acabou explodindo lá dentro do supermercado. Qual é o conceito? As pessoas que estão ali dentro são vítimas, e por serem vítimas, elas passam a ser consideradas consumidoras. Ah, mas não adquiriu, não tem problema. Beleza? Nesse sentido, ok? Então vamos dar continuidade, galera. Eu tenho aqui algumas questões pra resolver com vocês, pra que vocês possam observar como que o tema pode ser abordado na prova, né? Então vamos lá, questão aqui recente, 2018, caiu no concurso aí da FGV para Banestes, olha só que legal, assistente securitário. Quanto aos sujeitos da relação de consumo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, analise as afirmativas a seguir. Afirmativão. Equipara-se a consumidor apenas a coletividade determinável de pessoas que agem intervindo nas relações de consumo. Galera, aqui eu vou fazer o seguinte, eu já vou resolvendo a questão, e você vai fazer o quê? Você vai pausar o vídeo e vai tentar resolver, tá? Você tem o material aí disponível, inclusive essas questões que eu vou resolver agora, então você tenta resolver primeiro a questão, pra depois escutar meu comentário. Fechado assim? Então vamos lá. Tá certa essa afirmativa? Não, essa afirmativa tá errada. Por quê? Porque a lei, ela diz que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. Indetermináveis, tá? E aqui tá dizendo que apenas a coletividade determinável, é o errado. Então o item 1, ele está errado. A questão diz assim, está correto que se afirma em? A alternativa A, somente 1? Não, 1 tá errado, já era. C, somente 1 e 2? Já era. Ok? D, pode ser 2 e 3. E, 1, 2 e 3? Também já era. Olha que legal. Com uma afirmativa, nós já descartamos 3 alternativas. Vamos pra segunda. Empregador e empregado são sujeitos de relação de consumo. Por quê? Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as decorrentes das relações de caráter trabalhista, é considerada como serviço. E aí, certo ou errado essa afirmativa? Essa afirmativa está errada. Por quê? Porque as decorrentes de relação de caráter trabalhista não são consideradas aqui como serviço perante o código de defesa do consumidor. Então, esse item aqui, 2, está errado. Também está errado. Se ele está errado, o que a gente vai fazer, galera? Simples, ó. A gente vai procurar o que tem 2. A alternativa D, somente 2 e 3, está errado. Então, pronto, achamos nosso gabarito. Alternativa B, somente o item 3 está certo. Vamos ver? Os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, são reputados fornecedores. Corretíssima essa informação. Portanto, ficamos aí com a alternativa B nessa questão. Ok? Maravilha. Vamos dar continuidade, mais uma questãozinha aí para você. Próxima questão, 2018, FADESP, BAMPARÁ. Com base na legislação que trata da proteção do consumidor, é correto afirmar que... Vamos ver. Alternativa A, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Está certo isso? Está, exatamente esse conceito que nós temos. Então, ficamos com a alternativa A nessa questão. Ok? Vamos ver as outras alternativas. Alternativa B, somente um indivíduo e não um coletivo pode ser considerado como consumidor em face da característica unitarista da legislação vigente. Errado, né pessoal? Por quê? Porque a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, também são considerados aí no caso consumidores. Ok? Alternativa C, apenas a pessoa jurídica privada de origem nacional que desenvolve atividade de produção, montagem ou criação de produtos pode ser considerada como fornecedor. Errado, né pessoal? Por quê? Porque a pessoa jurídica, privada ou pública, nacional ou estrangeira, será considerada aí no caso fornecedora. Tudo bem? Alternativa D, produto é todo e qualquer bem, imóvel e material disponível, as relações de comercialização e mercado. Bom, é o seguinte, né? Na verdade é bem, móvel e imóvel, material e material. Alternativa complicada, eu achei. Vamos lá voltar para você visualizar aqui comigo. Olha lá, ó, produto é qualquer bem, móvel e imóvel, material e imaterial. Qual que é o problema aqui dessa alternativa, né? Ele está dizendo que produto é todo e qualquer bem, imóvel e material disponível a relações de comercialização e mercado. Bom, está incompleta, né? Eu, sinceramente, entendo assim, né? Nem... A gente sempre tem que tomar cuidado. Às vezes uma informação está incompleta, mas ela está com uma certa restrição, aí vai estar errada. Mas se ela estiver incompleta e não tiver nenhuma restrição, a gente pode considerar ela como correta. A banca examinadora considerou isso aqui como errado. Tá certo? Mas é meio complicado. Por quê? Todo bem imóvel é produto? Material também? Sim. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui sobre o conceito de serviço. Vamos lá. A gente tem que analisar tudo. Serviços e qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Ah, tá. A banca examinadora, ela entendeu o seguinte, tá? Essa parte aqui de relações de comercialização e mercado é conceito de serviço. Então misturou conceito de produto com conceito de serviço aqui. Ao pé da letra, na verdade, né? Essa questãozinha aqui, tá? E. Serviço e atividade desenvolvida em espaços exclusivos de venda e compra, à exceção das atividades de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária. Errado, né? Por quê? Porque atividades de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária, também são entendidas como serviço. Por isso ficamos com a alternativa A nessa questão, ok? Vamos lá. Mais uma questão pra gente resolver aqui. A questão diz assim, ó. Marc, que caiu no concurso também em Banestes 2013, assistente securitário. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como intermediário. É verdadeiro isso? Não, pessoal. Isso aqui é falso. Por que isso aqui é falso? Porque, na verdade, intermediário não será considerado consumidor. Para ser considerado consumidor tem que ser destinatário final, ok? Então, a primeira é falsa. Aí você vai fazer a mesma coisa que eu fiz na questão número 1, tá? Nós vamos já olhar aqui o nosso gabarito, ó. A sequência está correta em alternativa A, fala, começa com falso, beleza, pode ser. B, começa com o verdadeiro, já era. C, começa com o falso, pode ser. D, começa com o verdadeiro, já era. E, começa com o verdadeiro, também já era. Olha só, gente. Com uma única afirmativa, a gente já também descartou 3 nessa aqui. Vamos para a próxima. Equipara-se a consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que esteja intervindo nas relações de consumo. Opa, isso aqui é verdadeiro. Nós verificamos aqui na lei. Bom, se isso aqui é verdadeiro, pronto, já era. Passamos a régua aqui na... Opa. Passamos a régua aqui na A e encontramos aqui o nosso gabarito. Alternativa C. Então, é verdadeiro, é falso, verdadeiro. A próxima é verdadeira, tem que ser verdadeira. Vamos ver? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Maravilha! É tudo verdadeiro isso aqui, realmente, tá? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. A última tem que ser falsa. Vamos ver? Produto é qualquer bem. Móvel, imóvel, material. Não sendo considerável, os bens imateriais como produto para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Errado! Os bens imateriais também são considerados produtos. Porém, então, logo, essa afirmativa aqui é falsa. Ok? Por isso, ficamos aí com a alternativa C. Vamos mais uma? Questão número 4. Questão que é no concurso do Banco da Amazônia. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Essa afirmativa está certa. A gente não viu isso ainda, mas você vai ver que daqui a pouco é... A gente vai ver nas próximas aulas sobre os prepostos ou representantes autônomos, tá? E aí o fornecedor passa a ser solidariamente responsável pelos atos desses prepostos. Ou seja, imagina, vai um representante de uma empresa, um viajante, né? E aí ele acaba trazendo informações aí erróneas do produto, do serviço. O fornecedor passa a ser responsável por aquela ação desse representante. Ok? Próxima questão. Vamos lá. Questão que é no concurso do Banco do Brasil para escriturário. Vamos ver para responder as questões de 71 a 73. Bom, aí não é importante para a gente. Vamos ver aqui o enunciado. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final é... Assistência técnica? Não. Fornecedor? Claro que não. Preposto de fornecedor? Também não. Concessionário? Obviamente que não. Claro que ficamos com a alternativa E. Consumidor. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final será entendido como consumidor. Ok? Bom, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui, mas depois eu volto para a gente dar continuidade aos nossos estudos relacionados aí ao código de defesa do consumidor, tá bom? Valeu, grande abraço e até lá. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Caixa Técnico Bancário, ok? Bom, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório, um curso completo. Eu quero aproveitar, inclusive, e mostrar todas as vantagens do nosso curso. Olha só. Você vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Você terá acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido para você durante um ano para você acessar. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores ao longo do curso. Justamente vai fazer toda a diferença aí na sua preparação. Então, material em PDF das aulas, certo? Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para que você possa baixar e servir como material de apoio. Além disso, vários bônus, pessoal. Olha só. Caderno de questões. Aqui são questões gabaritadas para você treinar, tá bom? Milhares de questões separadas por matéria. Você vai entrar, vai estar dentro da nossa plataforma e vai fazer download desses cadernos e vai resolver essas questões. É o banco de dados que nós oferecemos, ok? Simulados. Vamos aplicar dois simulados ao longo do curso. Informaremos, claro, para os nossos alunos a respeito. Redação corrigida. Você terá direito a duas redações corrigidas. Vai encaminhar para o nosso professor especialista a sua redação e ele, de maneira individual, vai corrigir redação por redação. E vai informar para você, né? Onde estão os erros e você precisa melhorar. Revisão de véspera. Faremos uma super revisão de véspera para o concurso da Caixa Econômica Federal. Tá certo? E vamos ter também um grupo de estudos, um grupo, perdão, um grupo no WhatsApp. Um grupo de estudos, um grupo no WhatsApp para que você receba todas as notificações, atualizações do curso, tá certo? Valor especial de lançamento do curso preparatório. De R$ 497,00 por apenas, olha só pessoal, R$ 297,00 à vista. Perdão. Ou 12 vezes de R$ 29,65. Tá? Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65, hein? Hoje em dia, você não consegue comprar um lanche, uma pizza, não é verdade? Não dá para comprar uma pizza. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso online preparatório. Inicia a sua preparação aqui com a gente imediatamente, tá certo? Para adquirir, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, né? Vai ter um botãozinho lá de comprar. Você vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar e imediatamente um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11 97465 6052, ok? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu e até mais.